Da praia grande? Isso, então vai ganhar um capacete bonito, viu? Sua bicicleta. Qual o teu nome? Rô? Quanto ano você tem, Rô? Pode, claro. Não parece, meu amor? 78? Nossa Senhora! Vamos usar, olha só. Parabéns, olha só. Aplausos pra ela, olha só que bonita a bicicleta. Deporou todo mundo.